Oi estudantes! Hoje nós vamos realizar uma brincadeira bem legal. Convido uma pessoa da sua família para realizar a brincadeira da caça de objetos iniciado pela consoante P. Vocês deverão procurar em sua casa objeto que comece com a letra P. Vamos lá? A professora Jane procurou aqui na casa dela e ela encontrou dois pratos e uma panela. Isso! Depois que vocês encontrarem os objetos, vocês irão quantificar o objeto encontrado. Vocês podem pegar graveto ou palito ou pedrinhas para quantificar. A professora Jane encontrou dois pratos. Então ela vai pegar dois palitos para quantificar os pratos que ela achou. Depois a professora Jane encontrou quantas panelas? Só uma! Então vai pegar um palito para quantificar a panela. Depois que você quantificou todos os seus objetos, você vai contar quantos palitos que deram ou quantos gravetos. Vocês vão contar e vai registrar a quantidade no caderno ou no chão. Tudo bem? Vamos fazer bem bonito e capricha! Tchau, crianças! Até mais!